Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí, galera, no Debate Decentralizado de hoje, na nossa tela aqui de seis cabeças com os maiores profissionais envolvidos em criptomoedas e blockchain do Brasil. Vamos conversar hoje com Evandro Camilo, advogado Evandro Camilo, do escritório C2 Law. Temos também presente o Ezequiel Gomes, editor de notícias do site Cointelegraph. Temos o Rafael Stanfield, também advogado, da Bitwolf. Temos o Diego Nunes, ele que é da mesa de OTC e trader profissional da Global Money Trading. E temos o Anderson Vieira, gerente de produtos da Stratum.hk. Muito bem-vindo a todos. Vamos conversar no tema de hoje, que é sobre a CPI das criptomoedas, que o próprio nome já está meio que errado, porque diz que é CPI das criptomoedas envolvendo pirâmide financeira. E pirâmide financeira existe há décadas antes das próprias criptomoedas existirem. Sendo isso uma maneira do governo de meter um terror em empresas sérias ou também desmotivar as pessoas que querem saber mais sobre criptomoedas, associando criptomoedas com pirâmide, que não é uma verdade. Vamos conversar com o advogado Evandro Camilo. Evandro, fala para a gente um resuminho rápido, como é que foi essa atitude da CPI e o que isso pode acontecer daqui para frente? Tá, basicamente, primeiro, boa noite a todos aí. Bem, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Desencadeou uma grande quantidade de empresas em que foi denunciado, não se sabe se eventualmente um golpe, mas há uma suspeita de que não existia arbitragem, não existia, na verdade, nenhuma operação. E, aparentemente, pode resultar aí numa demonstração de que existe uma pirâmide ou um esquema PONSE. Isso deu um gás para o deputado Áureo, que encabeça a parte de regulação, a parte de legislação, e faz um requerimento de CPI para poder apurar pirâmide financeira dentro do mercado de criptomoedas, do mercado de criptoativo. Então, basicamente, é isso. No relatório que ele fala sobre a instauração da CPI, ele fala da ideia de ocorrência de alguns crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro. Ele indica o nome da Atlas, indica o nome de outras pessoas que receberam ordem para poder parar de operar no mercado, porque estão ofertando o contrário de investimento coletivo. Ele indica tudo isso e faz o requerimento com as assinaturas necessárias. E aí, os próximos passos ainda não se tem, efetivamente, o deferimento da CPI, mas os próximos passos vai ser a instalação, se for o caso, o deferimento e instalação, e começar a ouvir as pessoas envolvidas e, eventualmente, produzir as provas necessárias para, no final da CPI, deliberar ou adequar a legislação que está sendo produzida. Ezequiel Gomes, do site Cointelegraph. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no debate. E eu acho que a CPI, ela chama a atenção de todo mundo que está envolvido com cripto, especialmente por causa da tensão que há entre uma visão mais libertária e tal, e essa visão estatal. Comissão parlamentar de inquérito, conduzida por políticos que representam o Estado, muitas vezes, lá nas próprias comissões que estão debatendo esse assunto, você vê ali a presença de deputado como Luiz Miranda, que é acusado de um monte de questões complexas aí no contexto da internet, que não tem tanto a ver com cripto, mas que acaba trazendo algum tipo de questionamento sobre a legitimidade desse tipo de pessoa, desse tipo de atitude. Então, eu creio que essa questão é uma questão tensa, que, em certo sentido, tem mais como objetivo legitimar uma narrativa negativa em relação às criptomoedas do que, de fato, punir ou resolver o problema de pirâmides financeiras ou de golpes de uma forma geral. Anderson Vieira, da Stratum.hk. Olá, obrigado, Rodrigo, pelo convite novamente. Bom, eu já acho que está tudo uma bagunça, porque está tudo misturado ali. Esquema Fonze e criptomoedas, enfim. Primeiro, eu acho que precisava alterar ali, identificar exatamente do que se trata a cada empresa e tratá-la da melhor maneira. Para crimes contra a economia popular, a gente já tem algo que não precisa ser ali novamente estudado. Tem empresa ali que usa só o nome do Bitcoin, mas não tem um Bitcoin envolvido. Para mim, está um pouquinho muito confuso isso. Precisa focar no que realmente quer se tratar. Sim, preciso estudar esses casos, principalmente dessas empresas que não dê criptomoedas, que não entregam aquilo que estão ofertando ou que estejam ofertando algo que a gente, por estar no meio, nós sabemos que é algo... Mas as pessoas de fora não são precisas realmente. Só que eu acho que está dando uma brecha muito grande para o Estado tomar as rédeas disso. Como alguém citou ali anteriormente, de que está dando uma... Fazendo com que o Estado faça um terror em cima do nome do Bitcoin. Talvez esteja mais vantajoso para o Estado do que para... Infelizmente existe o Estado, a gente tem que tratar com ele. Algumas coisas... Eu adoraria que tivesse algumas normas superficiais ou até mesmo simples que a gente pudesse seguir como empresa ou como utilizadores de criptomoedas, mas não... Infelizmente está indo para o lado da CPI e para mim ainda é um grande mistério onde que isso vai levar e onde que estão se pretendendo chegar com isso. Então eu tenho uma visão muito ruim ainda sobre essa CPI. Principalmente precisa dividir. O que é a criptomoeda e o que é a empresa de criptomoeda e o que é a empresa que está dando um golpe de pirâmide. Diego Nunes, da Global Money Trading. E aí, pessoal. Boa noite. Agradecer o convite aí, participar aqui de novo. Eu sou de uma opinião parecida com a do... Eu também não tenho muitos bons olhos. O Ezequiel falou super corretamente sobre a lei de pessoas que vão avaliar isso. Quem acompanhou as sessões das audiências públicas, você vê que são pessoas antes preparadas ainda sobre o assunto, né? Não tem conhecimento ainda, nem técnico, nem às vezes... Muitas vezes falta um conhecimento até superficial. Então é um pouco difícil você pensar que uma comissão parlamentar de inquérito vai tentar investigar os policiais de crimes que aconteceram em empresas matemáticas que eles desconhecem totalmente. Eu acho que sim, é uma quantidade de problemas. Eles eram muitos clientes. É importante que isso seja investigado. Só é um pouco temeroso... Primeiro, o fato de quem está investigando, quem vai estar por trás disso tudo, totalmente preparada, não parece ter nem uma assessoria técnica, nem nada. Em segundo lugar, isso acontecer no meio da discussão do projeto de lei que talvez no futuro... Então a gente pensa também sobre quais consequências isso pode ter para o texto que eventualmente vai vir aí o relato da SPL, o que vai realmente resultar nessa potencial futura lei aí depois de uma CPI que vai, em dúvida, enviesar a opinião de todo mundo para o lado negativo, para o lado do crime, para o lado do golpe. Então eu também não vejo com muito bons olhos, não. Rafael Stenfield, da Bitwolf Consultoria. Fala pessoal, boa noite. Novamente aí, agradeço novamente ao Rodrigo. Bom, tudo começou, infelizmente, esse ano não foi um ano bom para o nosso mercado de criptomoedas, tivemos muitos problemas. Eu acho que lá no passado, eu até conversei com o Diego, a gente falou, começou lá com aquele problema grave com o GBB, a gente falou, olha, se der pau no GBB, vem um tsunami aí para o nosso mercado, e foi o que aconteceu. Então, o GBB, aí teve Maielice, teve agora Atlas, tivemos ali as pirâmides de fatos que a gente já sabe que é desde o início, várias aí que todo mundo foi preso. Então são várias e várias questões que aconteceram nesse ano. E também tivemos um outro problema que nós tivemos, tínhamos duas associações. Na minha visão, eu acho que eu crio muitos inimizados por falar às vezes as verdades, mas na minha visão, pessoas despreparadas, uma que era mantida pela Atlas, que está com problemas agora, e que teve até naquela audiência pública o seu CEO, basicamente também, já numa CPI. E temos a outra, que para mim tem falhas, eu não faço parte de nenhuma, desde o início eu pensei que eu acho que talvez a associação não seria a melhor forma. Enfim, a presidente da associação falou um número de que 4 milhões de pessoas foram atingidas por pirâmides financeiras com moedas virtuais, e ela tirou esse número aí de um jornal, que esse jornal tirou o número que ele não põe a fonte, e aí ligou aquela lanterna e você sabe, quando o político vê uma oportunidade para se promover e para ganhar visibilidade e tudo mais, ele teve essa possibilidade aí e vamos lá, vamos botar essa CPI, ele achou essa parte que parece que ele acha que ele vai ganhar muitos votos com isso e tudo mais. Mas enfim, então tivemos todos esses problemas que desencadearam uma CPI. Aí, eu vou falar da CPI em si. Eu quero, eu tenho 30 anos, então eu também não sou tão velho, mas tem pessoas aqui mais experientes, eu quero que vocês me falem uma CPI que deu alguma coisa certa, alguma coisa de boa para o mercado que ela estava investigando. Então, nenhuma, nenhuma, todas as acabaram em pizza ou em questões ali que foram criadas para ter disputa política. Então, teve CPI da Petrobras que era para bater na Dilma, bater no sei quem, bater no Lula, bater no PT. Aí, você tem outras CPIs no passado que era para bater em algum ponto político. Então, nunca, nunca, nenhuma CPI é boa para o mercado. Então, você tem a polícia que ela investiga, você tem o Ministério Público que investiga e acusa e você tem o Judiciário que julga. Então, você já tem órgãos específicos que fazem o trabalho de investigação e de punição dos responsáveis de eventuais crimes. A CPI, ela só vai destruir o nosso mercado. Por quê? Vai ser televisionada, vai passar no Jornal Nacional, vai falar que o quê? Bitcoin, criptomoedas, só servem para crime. Então, depois eu falo mais um pouquinho, mas essa introdução, eu acho que é péssimo, não precisava e a gente tinha duas associações que poderiam conversar mais proximamente com esse deputado, porque não vai ajudar em absolutamente nada. A CPI só vai trazer coisas ruins para o mercado de criptomoedas e blockchain no Brasil. Legal, pessoal. Essa aqui é a nossa primeira parte do debate. Não perca a segunda parte também entrando aqui no canal Dash Diário Digital.